Os problemas da atualidade A escola de ensino fundamental Antônio Os problemas da atualidade Pode entrar a escola de ensino fundamental Antônio Flamengo Os problemas da atualidade A escola de ensino fundamental Direito antigo fundamental Antônio Flamengo De Oliveira Localizado na BR-364,5252 Sentindo o feijão no albano Tem como gestor o professor Venícius Santos E trouxe o tema Meio Oriente Contido O poder de preservar está em nossas mãos Cuide do Meio Oriente A permissão da declaração do Meio Oriente Que causa efeito impossível ao Meio Oriente E ao ser esgivo Entrada com a faixa A faixa que eu tenho nome da escola Venúncio e coordenadores No momento do O tema Fernando provoca permissão A faixa que eu tenho é desafio Bonitinho A múmica de 4º ano João Vitor Cleitinho Gabriel Estoplin Anny Gabel Inferno, alunos do quarto ano, Gabriela Mouto Serra, aluno do quarto ano, Pedro Feice, aluno do quarto ano, Adriano Adrotóxico, aluno do quarto ano, Cláudio A faixa cortina, o mundo precisa da nossa atenção O meio ambiente precisa do nosso cuidado Com esta luz do quinto ano